Oi pessoal, eu sou a Mônica, professora de física da oficina de estudante e eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre lei de Coulomb, tá? Mas antes de falar da lei de Coulomb propriamente dita, vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa saber, tá? Uma das coisas que a gente precisa lembrar é como a gente calcula a carga de um corpo, né? A carga de um corpo vai ser dada pelo produto do número de partículas que está em excesso, vezes o valor da carga elementar. Lembrando que essa carga elementar pode ser positiva ou negativa, dependendo dos tipos de partícula que tiver em excesso. Se forem prótons em excesso, seu corpo está carregado positivamente e então esse sinal positivo vai aparecer na sua conta. Se o seu corpo tiver com excesso de elétrons, ele vai estar carregado negativamente e o sinal de negativo vai aparecer na sua conta, tudo bem? Bom, carga elétrica de um corpo é sempre medida em Coulombs, beleza? Outras coisas que a gente precisa lembrar são que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. É nisso daqui que a gente vai basear a lei de Coulomb. Como que elas se atraem, como que elas se reperem, com que intensidade isso acontece, né? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhada. Imagina que eu tenho essa situação aqui com duas cargas hipotéticas. Tem um Q1 que eu chamei de positivo e tem um Q2 que eu chamei de negativo. Como a gente viu ali atrás, cargas de sinais contrários se atraem. Então vai aparecer essa força de atração das duas partículas, beleza? Mas, e essas duas partículas estão separadas por uma distância D. Bom, como é que essa força de atração, nesse caso, vai acontecer? Bom, depende da quantidade de carga de cada partícula, né? Quanto mais carregadas as partículas tiverem, maior vai ser a força de interação entre elas. Isso vale tanto para atração quanto para repulsão. E quanto maior a distância que separa essas duas partículas, menor vai ser a força de atração ou de repulsão. Beleza? Como que isso fica tudo junto numa fórmula? Dessa maneira aqui, ó. A força de atração ou de repulsão de duas partículas carregadas vai ser K, que é uma constante que a gente já vai falar, vezes Q1 vezes Q2 em módulo, dividido pela distância ao quadrado, tá? O que que é cada coisa aqui? A carga 1, a carga 2 são as cargas das partículas que estão envolvidas na atração ou na repulsão. E o módulo vai aparecer porque não vai ter nenhum sinal na sua força, tá? Você é que vai dar o sentido dos vetores força, beleza? Não vai aparecer nenhum sinal aqui. O K, esse que é o mais legal que a gente tem que conversar, ele é uma constante que depende do meio, né? Vamos falar aqui um pouco dela. Ela é a constante eletrostática e dependendo do meio onde essas partículas se encontram, ela vai ter um valor. No geral, a gente fala do vácuo, né? No geral, as partículas que a gente usa estão no vácuo e o valor do K, né? Para o vácuo, que a gente chama de K0, é 9 vezes 10⁹ N vezes m² por Coulomb². Esse K, ele depende de uma outra constante também, que é a permissividade elétrica do meio. Bom, o K vai ser definido em função dessa constante, dessa constante Y aqui, dessa forma. 1 sobre 4π vezes o Y. O Y é essa constante, né? A permissividade que também depende do meio, né? A permissividade elétrica do meio. Para o vácuo, que é um outro valor que a gente vai usar, né, bastante comumente por aí, a gente vai chamar de Y0 e o valor dele vai ser 8,85 vezes 10⁻¹ Coulomb² por N vezes m². Beleza? Pessoas, isso daqui a gente vai usar bastante. Para trabalhar com lei de Coulomb, como a gente vai trabalhar, né, com vetores, força, tem que lembrar das aulas de vetores, né, soma, subtração, decomposição de vetores, isso tudo vai ser super útil, tá? Bom, essa é a minha dica para vocês. Um beijo e até mais. Tchau!